Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom meus amores, hoje é quinta-feira, tá? Hoje é a parte da tarde já, vou continuar o vídeo amanhã, dependendo de quanto ficar o tamanho do vídeo, tá? Eu acabei de sair do banho e aqui não passei um creme, parece que tá tudo branco, né? Mas vou gravar um pouquinho pra vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo, tá bom? Se você é nova ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Convido a inscrever aqui embaixo, deixar o like me ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. E me siga também, amores, lá no Instagram, se a gente ficar perto de uma da outra, tá? Vou mostrar pra vocês, né? Recebendo visita especial, tá, amores? Vou gravar tudo pra vocês. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o que eu for fazendo, amores, vou mostrando pra vocês, vou ter que dar organizada na casa. Eu vou mostrando tudo pra vocês e vou mostrar a visita especial pra vocês. Bora lá! E olha quem tá na casa da vovô! Fala oi, profetio, ó, mamãe! Que colinho, meninas? Olha isso aqui! Dite, mãe! Dite, mãe! A Nani dá aqui, dá oi, mãe. Oi, meninas! Tá baguncinha ali, como que tu pode ter. Oi, meninas! Dá oi pra titia. Oi, titias! Olha isso! Que muito perto, mamãe! Fala oi! Deixa eu pegar ela aqui, senão ela vai cair. Vai, mãe! Olha, amor, na peluca! Olha na peluca, titio! Olha na peluca, titio! Ai, amor! Cadê a Nindicum? Olha, gente, que gasolzinho ali. Não vai cair, amor! Tia, mãe! Cadê a titia, mãe? Não, 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 não! Cadê a titia, mãe? Cadê a titia, mãe? Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda, menina! Olha que coisa mais linda! Olha isso, gente! Mas é espiáculo! É espiáculo, mamãe! É a titia, mãe, é a titia! Ela já tá engatinhando, já, ó! Tá aprendendo, né? Mas ela já consegue, já, dar uns passinhos, uns gatinhados e dar pincel, já! Ela é a titia! Pega a cara toda vermelha, antes pular, minha filha, com essa rostinha toda vermelha! Dá porque o animado tá assistindo! Tá assistindo aquela linha pintadinha, mas a titia dela é a mãe! Cadê a titia dela? 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 Cadê o neném? Cadê o neném? A sua mãe! É a princesa! Que é a tua mãe! Cadê a vomiguinha que vai pegar o neném? Cadê a titia do neném? Cadê a titia? Cadê a titia? Cadê a titia do neném? Vai pro pão! Cadê a rodinha vovó mãe? Cadê a rodinha vovó? Vamos! Cadê a rodinha vovó? Ela tá pesadinha! Olha, ela tá pesadinha! Música 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 Fala aí, meninas Fala aí, meninas Eu vou ficar com vocês Música 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 Pula, olha aqui Pula, olha aqui Pula, olha aqui Mamãe, parabéns para o neném. Quero parabéns. Parabéns para o neném. Nessa data, o neném. Nessa data, o neném. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Vai e bate a palminha. Parabéns para o neném. Pula, pula, pula. Então, mãe. Fica aí, mãe. Fica aí, mãe. Fica aqui. Fica aí, mãe. Fica aí, mãe. Fica aí, mãe. Fica aí, mãe. Como tá grande o meu desejo. É aqui, mãe. Como tá grande o meu desejo. Fica aqui, mãe. Tenta com ela, mãe. Bom, amores, acabei de lavar a louça, na verdade, ó. Lavei toda a loucinha do almoço, né? Tá lavadinha. E aqui eu fiz o arroz. Eu tenho o arroz pronto. Aqui eu tenho carne pronta também. Fiz o macarrão, ó. Macarrãozinho com linguiça, molho, sabe? Mas eu acho que o macarrão ficou bem cozidinho. E daí eu tirei a carne já pra janta. Falei pra vocês que é a parte da tarde já, né? Tô gravando aqui pra vocês. Iniciei o vídeo agora, a parte da tarde. Aí aqui eu tenho algumas roupinhas, né? Vou catar aqui do varal. Pano de chão aqui. Eu já varri tudo da casa, ó. A Anitta ali, ó. A Anitta com a Tia, mãe. É pra organizar as coisas por aqui, que é o bobo da lanchão. Vou lavar. Oi, pincisa. Oi, pincisa. A Anitta ali, racha o bem que minha filha com ela. Oi, pincisa. Você tá titindo? Tá titindo uma titia, mãe? Você tá titindo uma titia, mãe? Você tá titindo uma titia, mãe? Tá aqui, ó. É a bagunzinha. Olha a mão na boca. Ai, ai, ai. Para com isso. Você fala, Karina. A da Karina? Põe ela no sofá, amor. Põe no sofá, amor. Ai, mãe. A minha tia. A titia. Tia. Olha, Karina. Olha isso. Vai lá, titia, mãe. Segura a mão dela, amor. Segura a mão dela pra levantar. Meu Deus do céu. Vamos. Isso. Carinha. Dá titinho, dá titinho. Mãe, titia. Dá titinho, dá titinho. Mãe, titia, mãe. Mãe, titia, mãe. Olha quem dormiu. Bala, você tenta que dormiu, neném, meninas. Olha. Penseja, menina. E a Anny ali comendo um doce. Começando de valsa. É isso, amor. Depois eu mostro mais um pouco pra vocês. Oi, meus amores. Já é outro dia por aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu dou uma organizada assim na casa, tá? Vou lavar a loucinha. Já é pós-almoço aqui novamente, na parte da tarde mesmo. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu já organizei a mesa, já limpei as coisas por ali. Vou mostrar pra vocês. Voltei que lavo a loucinha. E daí eu gravo pra vocês também, tá? Que tá aqui atrás os panos de chão, né? Que eu já limpei tudo a sala. Passei pano em tudo. Eu lavei também os paninhos de prato. Tá aqui no varal. Vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? E virei o lado da mesa novamente, né? Tô sempre mexendo nessa mesa. Ela nunca fica no lugar, né? Quietinha no canto, né? Porque eu tô sempre lá mexendo com ela. Mas vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Ó. Tirei aqui, né? A bagunça que tava na mesa. Ela tava de assim. Eu fui lá e virei novamente, tá? Eu organizei. Ontem tava uma zona aqui. E daí eu tirei todas as coisas que estavam aqui em cima, né? Pra ficar assim, bem melhor. Eu limpei tudo o chão hoje. Só não mostrei pra vocês. E eu deixei... Dobrei os lençóis e deixei ali. Por conta que a gente tá, né? Deitando e ficando com o lençóis. Porque tá frio, né? A Maia e a Letícia tá aqui. Então, toda a gente vai comer só, né? Porque tá muito frio mesmo agora na parte da tarta. Tá bem gelado. Aí eu tirei a bagunça que tava aqui também, né? Não parece impossível. Então, os brinquedinhos ali. A Maia tava brincando. Os ursinhos também, ela tá brincando. Mas pra cá já tá tudo limpo, tá vendo? E agora eu vou lavar a louça, né? Almoço por aqui, ó. Vou lavar a loucinha agora, né? Que a gente almoçou. O fogão, a Letícia me deu a limpadinha. Ela lavou a louça de manhã também. E agora eu vou lavar a do almoço, né? Pra ficar tudo limpinho, ó. Porque eu já limpei tudo pra cá, né? Ó, tudo limpo. E ali só tá os paninhos, né? Que eu tinha deixado de molho. Já tá quase tudo seco. Eu só vou colher mesmo do varal. Ó. Tudo limpinho, tá vendo? Por aqui, tá? Só falta mesmo eu lavar essa loucinha aqui. E guardar, né? O que sobrou do almoço, né? Pôr na geladeira. Só isso mesmo, amores, ó. Que tá uma madeirinha delas, coisinha. Tá vendo? Daí, meninas, eu deixei mesmo os lençóis ali, né? A Maia acabou de tomar banho. A Nani tá lá, né? É, olhando ela. Ali ela tá trocando ela, né? A Nani não sai de cima, meu. Porque a Nani tá sempre grudadinha, sabe? E eu organizei por cima mesmo, tá? Só porque tava bem bagunçado, né? Pra vocês viram ontem. Tava bem bagunçadinho. Eu só fui, né, organizando mesmo. Aí eu limpei tudo do chão hoje. Só não gravei pra vocês. Mas eu passei o pano... Eu ia passar ontem, na verdade, né? Tenho até comentado aqui com vocês. Só que acabou que eu nem passei o pano ontem, sabe? Eu fiquei enrolando. Acabei não passando o pano no chão. Aí eu resolvi passar hoje, né? Deixar o chão bem limpinho mesmo. Essa falta mesmo lavar o banheiro. Se eu não lavar o banheiro nesse vídeo, eu lavo no outro, sabe? Eu lavo amanhã, amanhã é sábado. Amanhã a lei vai embora, né, gente? Vai levar ela embora amanhã, né? E daí eu lavo quando eu chegar. Não tem problema, sabe? Eu vou mesmo agora lavar a louça do almoço, né? Tirar o que sobrou aqui, né? Pôr na geladeira pra janta. Pra organizar mesmo a cozinha, sabe? Guardar a louça, lavar. Pra não ficar tão bagunçado, na verdade, né? Mas é isso, amores. Bora lá. Eu vou lavar a loucinha e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Bom, meninas. Vou fazer umas coisas. Ela tá aqui, ó. No quentinho. A Nani colocou o lençolzinho aqui pra ela. A Nani tá aqui. Ela vai olhar ela aqui. E eu vou lavar a louça. Ela tá assistindo, ó. Por isso que ela tá bem quietinha, ó. Vendo ali, ó. A Nani vai ficar com ela deitadinha, né, mãe? E daí eu vou lavar lá a louça. A minha câmera tá com problema porque tá tremendo assim, sabe? Mas é isso, amores. Já lá ouvindo a musiquinha dela, tadinha. Lá olhando pra TV. Eu quero atentivo, vô. Aí eu vou lá lavar a loucinha e a Nani vai ficar aqui cuidando do neném. Tá, amores? Depois eu volto. Tchau. 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 Bom, meninas. Lavei tudo da louça aqui, ó. Gravei um pouquinho pra vocês só, né? Eu não vou guardar a louça, tá? Eu vou esperar secar mesmo sozinha, né? Depois eu escorrei, na verdade, né? E daí eu guardo, né, depois. Mas pra lá tá tudo organizado já, ó. Já organizei tudo a casa, né? E eu vou deixar a mesma comidinha aqui em cima, sabe, pra janta, sobrou arroz e feijão, né, feijãozinho eu fiz hoje, né, esse arroz foi de ontem, que eu tinha feito bastante, né, então sobrou feijãozinho de hoje, arroz, daí eu vou fazer só uma carne mesmo pra jantar, na verdade, né, que foi a carne que sobrou do almoço e tá ótimo, meninas, ó. Ó, o chão tá limpinho, tá tudo organizado, é só a lucinha mesmo, sabe, que falta guardar, aí no caso eu só vou guardar mesmo quando ficar sequinha ali, né, que eu não vou secar mesmo não, tá, então é isso, amores. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá bom, de acompanhar mais um vídeo aqui no canal, tá, esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo que eu vou te inscrever aqui embaixo, baixar o like me ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá bom? Super beijo, meus amores, tchau, tchau e até o próximo vídeo.